É muito bom poder lembrar que um dia a gente teve o privilégio de dividir o palco com você no especial de final de ano, lembra? Foi um dos momentos mais marcantes da nossa carreira. Ah, a gente fica muito feliz de estar aqui hoje te homenageando e comemorando a sua volta. A gente estava morrendo de saudade. E o Brasil também. Olha a categoria que você numerou. Eu vi o templo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e age e nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso é que eu canto, não, eu não posso parar. Por isso é que eu canto, não posso parar.